Essa é a parte 2 do vídeo sobre micro apartamentos. Esses apartamentos com metragem inferior a 30 metros quadrados, tipo 25, 22, 15 e até 10 metros quadrados que estão invadindo as cidades brasileiras. Como eu disse, eu já morei em um apartamento de 17 metros quadrados, sou arquiteto, pesquisador em habitação e tenho conhecimento do que vou te contar agora. Na parte 1, eu falei sobre o que os vendedores e as propagandas não te contam sobre esses apartamentos. Coisas que você deve saber e podem fazer você mudar de ideia sobre esse tipo de imóvel. Agora que você já está ciente de algumas coisas negativas sobre esses imóveis, eu vou te contar as coisas boas, para que no final você possa ter a sua própria opinião sobre esse tipo de apartamento. Localização. Se esse imóvel é real, próximo de transporte público como metrô e ônibus, e você está disposto a não utilizar o carro diariamente, e é perto do seu trabalho, da sua família e do lazer que você frequenta, ponto para você. Se você já tem um estilo de vida acostumado a utilizar o transporte público, perfeito. Agora, se você não está disposto a largar o seu carro diariamente, para utilizar outro tipo de transporte, eu acho melhor você investir em outro imóvel com uma entragem maior e em outra localização. Se você não trabalha em casa, isso é muito bom, porque você não vai ficar muito tempo nele. Se você tem uma vida ativa, não é uma pessoa muito caseira e gosta de estar nas atividades que acontecem na cidade, esse apartamento também é uma boa opção para você. Apesar de muitas vezes esses imóveis estarem superfaturados, eu concordo que esse tipo de apartamento é um bom negócio como primeiro imóvel ou investimento para o aluguel. Eu só quis te abrir os olhos para o que as incorporadoras e os vendedores não te contam. Gente, isso foi um rápido panorama do cenário. É claro que muitas novas discussões sobre esse tema são possíveis. E eu reafirmo aqui, eu não sou contra esse tipo de apartamento, eu sou contra a romantização que se faz na comercialização deles. E quero te alertar para o que está acontecendo no mercado. Só para deixar uma polêmica no final, eu como arquiteto, urbanista e pesquisador, defendo que esses imóveis sejam entregues e comercializados sem garagem. Para incentivar que as pessoas que moram no centro utilizem o transporte público e não o carro. Mas também concordo que a prefeitura tem muito a investir em transporte público de qualidade e abrangência. Por quê? Com essa romantização atual que está acontecendo sobre esses imóveis, o que está acontecendo é que uma população com bom poder de compra está adquirindo esses imóveis, porém não está utilizando o transporte público e sim o seu carro. Mas essa polêmica é assunto para outro vídeo no futuro. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e siga a nossa página para mais dicas de arquitetura e turismo.